Estamos de volta aqui com o JAI 23, evento super bacana, importante para ajudar as entidades que prestam serviços na cidade. A Feira da Fraternidade, a montagem dos estandes já começou, porque a feira acontece nesta semana. Dá só uma olhadinha nas imagens que você vai acompanhando para organizar e garantir mais segurança aos frequentadores e trabalhadores. A Secretaria de Desenvolvimento fechou o Parque Fernando Costa nesta segunda-feira, desde ontem, na verdade, até amanhã. Então, está fechado desde segunda, vai ficar fechado até amanhã, porque está preparando para a Feira da Fraternidade, que começa na quinta-feira e vai até domingo. A medida é para que tenha toda a montagem da estrutura, dos preparativos da organização da feira, que está na 44ª edição. Ela começa na quinta, às 18h30, no dia 16 de novembro. Na quinta e sexta, o evento será até às 11h30 da noite. Já no sábado, a abertura dos portões acontece às 10h da manhã e o fechamento às 11h30 da noite. No domingo, último dia de feira, abertura às 10h da manhã e encerramento às 10h da noite. A Feira da Fraternidade é tradicional, visa ajudar as entidades e é organizada pela Associação das Entidades Assistenciais de Franca. Tem o apoio da Prefeitura da cidade. É claro que é um momento muito bacana de você ajudar as entidades e comprar sapatos, artesanatos, presentes, joias também aí para presentear todo mundo que você ama, tá certo? 7 horas e 14 minutos.